e agora continuar aqui né e a crítica lá para baixo E aí não né E aí E aí é de pior que é melhor voltar é bom Amém. Amém. Agora vamos lá na missão. Amém. 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 Eu acho que estou tudo bem, vocês. Amém. Ai. Amém. 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 Ah, Jacob. Uh, Miss Fry, how good to see you. Oh, have you seen Starlet's latest lies? Lies in a newspaper. What transpired from the new line you're establishing? Oh, the cables we ordered never arrived. And then we intercepted this. A message mentioning cargo seized a college wharf. Then let's unseize it. Oh, uh, wait. Another intercepted wire contained the recipe for a powerful hallucinogenic serum. I've adapted this dart mechanism. To work with your bracers. Alec? You're a genius. Well, that patently is untrue. Although I've also discovered that the serum adopts a form of a gas when subjected to heat. Just when I think you can't surpass yourself. Looks like a mess. Let her not try taking my thing. Come on now, girl. Let her not try to consume. Let her not try to absorb the serum. Let her not try to remove it. Look how the unbelief goes on. Let her not try to take her as many as necessary as needed. O que é isso? O cara está na frente! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?